Beleza, vamos continuar. Essa parte provavelmente vai ser a pior pra mim, porque eu não gosto de mofos. Eu definitivamente não gosto de mofos. E eu não tenho nada aqui. Só tenho uma garrafa estranha. Eu não vou gostar dessa parte. Rita! 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 Evolve o Rita! Seu monstro! Coitada da minha. Eu nem escolhi ela e ela tá tentando me salvar. Partiu os sustos. São memórias, Mia. Memórias. Ué! Oh! Tá fechado? Eu adoro lugares apertados. É verdade mesmo. Adoro. Save point. Save point. Só o porto. Ai, que agonia, cara, esse lugar. Registro da tripulação. Um monte de gente. Agora é minha filha. Navio tanque LNG Annabelle, construído em 1987. Ahhhh. Ahhhh. Você é um pouco creepy. Essa música... ai ai, não acho nada, opa Eu não tenho arma, então como eu vou enfrentar aquilo? Uh, maneiro! Vou entrar aqui? Oh shit! Fodeu! Ai! Fodeu, 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 fodeu! Porta, qualquer porta, oh shit! Run! Cali! Sigh! Fuck! Ah! Shit! Não! Ah! Aí! Uh! Querida Janet, e aí como estão as coisas? Acho que vai demorar meio ano até você receber esta carta. A vida é tão chata aqui, dia após dia, mesmo velho mar. Embora tenha uma coisa que é diferente, desta vez temos alguns passageiros conosco, o que dificilmente acontece. É um casal com uma menininha, acho que são parentes distantes do capitão. Imagine, viajar em um navio tanque em vez de um cruzeiro, eles devem estar sob pressão. Tentei falar com a menininha antes que o pai dela, antes e o pai dela me olhou muito feio. Por que ele está tão preocupado? Pensando bem, o capitão disse que não tinha nenhum parente. Talvez eu esteja pensando demais. Sinto sua falta com amor, Jim. Fica quieto, coisa. Hum... Não tem muita opção, eu tenho que explorar. Essa sala tem um cara, que eu já sei. Ah, entendi, era só entrar correndo, pegar e fugir. Agora faz sentido. Opa, partiu. Pode me seguir, coisa. Aqui. Não dá certo. Não faço a menor ideia. Não. Ei... Ei. 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 Meninas, você é muito creepy, pelo jeito não tem mais nada para fazer, vamos lá né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Nice to meet you. Opa! Eevee? Oh, caralho! Eu vi ela indo para o S2, vamos para o S2 então. Mais coisa aqui. Oi! Olha essa arma, é muito boa. Oi! Oi! Não gosto desses bichos que tem o coração. Sinceramente. Quarenta e pouco. Está tão longe assim. Oba! Opa! Oi! Coisa feia. Opa! 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 Como é que você vai vir? Odeio Morphos. Eu odeio Morphos. Você vai ver como a Mia gravou tudo isso. Para ficar naquela fita. Opa! 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 Não tem nada para usar aqui. Ok. Boa. Boa. Deixa eu fazer uma vida. Só por segurança. Não tem mais nada aqui. Não. Não dá para abrir. Abit e Sésamo. Abit e Sésamo. Abit e Sésamo. Vejaste. Sim. Mas eu saí. Eu tenho um amigo dela. 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 Abit e Sésamo. Eu tenho um amigo. Agora eu tenho um amigo de Abit e Sésamo. É. O bagulho está feio. Deste. Música cara. Eita. Fuck. Eu acho que estou gastando muita bala, mas eu odeio o mofo Esse barulho Apenas peguei mais balas Apenas peguei mais balas Apenas peguei mais balas Até deu melhor Apenas peguei mais bala O que é? Fih, você está bem? Não Ara Ara, corta Ara, Ara E caralho Que susto do caramba Ah, passando por aqui Cheguei no 3F Não vai ver nada A sala eu já estou com ele Olha ele Manolo Como você veio aqui? Não vai ver nada 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 Já era Já era Entende? Deu ruim? É Não vai ver nada Não vai ver nada O que eu tenho na vida Não tem nada aqui Hum, essa parte Não tem nada aqui Pena que ele não recebeu esse vídeo Eita Ixi Eita Tá, e como é que ela gravou tudo isso? Os camisetas estavam com a câmera esse tempo inteiro Um hum Acredito Creepy save point finalmente e eu não estou nada bem bom galera eu vou parar por aqui a gente continua na próxima parte então vejo vocês no próximo vídeo um abraço mata né